Quem vai tirar as nossas dúvidas é o ginecologista e especialista em reprodução humana, Vinícius de Oliveira, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso convite para vir ao Pergunte ao Especialista e falar desse assunto que é tão delicado, que a pandemia gera uma preocupação em todo mundo, nas grávidas principalmente, né? Bom dia. Eu acho que é um assunto importante para a gente falar, porque é uma grande preocupação dos casais que desejam ter um filho, se esse é o momento certo ou não para se tentar uma gestação, né? O que tem se recomendado atualmente, a FEBRASGO tem se posicionado, que o ideal é que as mulheres que puderem esperar para engravidar, que esperem esse momento da pandemia até as coisas se tranquilizarem, né? Mas é claro que a gente precisa analisar cada caso. Às vezes, algumas mulheres, principalmente dependendo da idade, elas não podem esperar o momento certo para acontecer essa gestação. Então, tem que ser avaliado. Quando a gente tem uma paciente com menos de 35 anos, abaixo de 30 anos, se ela pode aguardar, o ideal, recomendável é que se espere. Mas se é uma paciente que já vinha com uma dificuldade para engravidar, que já tem uma idade mais avançada, essa paciente não deve esperar, não deve aguardar e sim tomar todos os cuidados necessários. Mas é claro que, assim, né? A gente tem que levar em consideração o que o cenário tem apresentado, né? A gente já sabe, por exemplo, até agora, não há nenhuma comprovação de que a mãe que tenha sido contaminada transmitiu o vírus para a criança, mas é um vírus muito novo, tudo é muito novo, né, doutor? Então, não temos uma certeza de algo. É, então, os principais trabalhos mostraram que aparentemente não existe uma, não tem a possibilidade da transmissão vertical, que é a da mãe para o bebê, principalmente no final da gestação. Mas a gente ainda não tem todos os trabalhos conclusivos, né? A grande preocupação é esse início da gestação. A gente não sabe qual é o risco que esse vírus pode trazer para o bebê e para a mãe especial no início da gestação. E esse início, quando a gente fala em três, quatro meses... As primeiras doze semanas ali, que é o primeiro do trimestre, né? Que é sempre a situação, o período mais crítico, né, de uma gestação. Mais crítico, o período que a gente pode ter alterações no bebê, malformações, então essa é uma grande preocupação. A gente tem, inclusive, alguns casos de mães gestantes que contraíram a doença e tiveram os bebês, os bebês nasceram sem a doença, mas que elas tiveram até que ser internadas, alguns casos, a gente até mostrou aqui no jornalismo da Record, de mães que ficaram dias, os primeiros dias de vida dos filhos, sem sequer ter contato com os filhos, porque elas estavam internadas. Então, assim, é um momento delicado, né? É uma situação que ninguém quer enfrentar, né? É, por isso que a recomendação tem sido evitar, se for possível, né? E se acontecer uma gestação, tomar todos os cuidados do distanciamento social, do isolamento, os cuidados com os demais, os cuidados de lavar as mãos, ter todo esse cuidado para essa gestante no início da gestação. E no final da gestação, claro que a gente já sabe que, como não tem essa transmissão vertical, a amamentação, por exemplo, não está restrita, né? Se a mãe tiver, por exemplo, ou se a mãe tiver alguma suspeita, ela pode amamentar mais com aquele uso da máscara, aquele bloqueio. Com toda a proteção, exatamente. E mesmo a mãe que não tiver, o ideal é usar a máscara também? Sim, também, para que ela diminua os riscos ali de contágio. Então, mesmo se ela não tem nenhum sintoma, é importante ela ter todos esses cuidados também redobrados. Porque acaba que a gente adulto tem mais contato com outras pessoas, né? Às vezes recebe alguma visita, ou o próprio marido tem contato com outra pessoa de fora, e aí pode haver... Exatamente, isso tem sido recomendado, assim, nas maternidades, que as pessoas não vão... Os familiares não vão visitar, que deixe ali a puérpera junto com o marido apenas, para que realmente diminua esses riscos. É, sem dúvida alguma, está sendo um momento muito diferente, né, gente? Porque nós mães, a gente, quando tem filha, a gente quer mostrar para o mundo, né? Quer exibir. A única maneira de exibir agora é pelas redes sociais, que a gente não pode ter muito contato. É uma pergunta que chegou aqui de telespectador. Deixa eu pedir para os meninos abrirem, por gentileza. Ivanete, tenho 39 anos, posso engravidar? Tenho dois meninos e quero tentar uma menina. Então, essa é uma paciente com 39 anos, que a grande preocupação aí é agora a dificuldade que ela pode ter de engravidar em função da idade. A gente sabe que depois dos 35 anos, a reserva ovariana muda. Então, já começa a haver uma dificuldade para engravidar. Essa é uma paciente que não deve aguardar, porque principalmente depois dos 40 anos, ela vai ter mais dificuldade para engravidar. Mas ela pode tentar engravidar. Pode tentar. Não há uma restrição para não tentar engravidar. Não é arriscado, por exemplo, se ela engravidar com a cidade, né? Não, não, de jeito nenhum. A grande preocupação aí é a dificuldade que ela pode ter para engravidar. E aí ela começar a tentar agora e ainda demorar muito tempo para conseguir engravidar. Exatamente. E aquelas mulheres que já têm indicação de algum tratamento, por exemplo, de reprodução assistida, o que tem se recomendado à sociedade brasileira de reprodução é que aqueles casais que têm dificuldade por conta da idade da mulher ou por uma baixa reserva ovariana, que essa mulher faça o tratamento, mas evite de fazer a transferência embrionária. Então, ela pode fazer o tratamento, congelar os embriões e no momento ideal, por exemplo, ela programar essa gestação. Ah, entendi. Mesmo que ela ainda não tenha uma idade avançada, mas se ela já tem uma dificuldade, já fazer o tratamento para esperar o momento em que ela realmente achar que está pronta. Exatamente. Agora, doutor, muita gente fica preocupado com isso, os casais, por exemplo, que estão nos assistindo e que têm vontade, têm um sonho de ter filho e não conseguem, é com acesso a esse tratamento. Mas antes era muito difícil, né? Até era muito caro o custo de um tratamento como esse. Hoje já está mais, não digo popular, mas mais acessível? Ah, certamente. Assim, a gente viu que nos últimos anos a reprodução assistida estava mais disponível para todos os casais, em qualquer nível. E a gente já tem os serviços públicos que têm o serviço de reprodução assistida. Agora, com essa história da quarentena, realmente houve uma redução. Então, só mesmo nesses casos que têm uma indicação que não se pode esperar, mas hoje o tratamento de reprodução assistida está bem viável, realmente. E assim, na verdade, são várias linhas que se pode seguir. Tem a fertilização in vitro, tem várias formas do casal tentar engravidar, que tudo depende de cada caso, da dificuldade, ou de cada limitação da pessoa. É, vai ser avaliado qual a causa dessa dificuldade para engravidar e dependendo da causa, a gente vai indicar o tratamento. A gente considera a inseminação, por exemplo, que é um tratamento de reprodução assistida de baixa complexidade. O processo de fertilização in vitro, a gente considera como alta complexidade. Que é aquele casal que tem mais dificuldade ou que teve algum problema, por exemplo? É, o que tem um fator masculino que é muito importante. Ou aquela mulher, por exemplo, que já foi laqueada e aí fez uma laqueadura, né, e para optar não ter mais filhos e depois ela resolveu ser mãe de novo. Essa paciente, por exemplo, tem indicação de fertilização in vitro. Entendi. A gente tem mais perguntas aqui de telespectador. Deixa eu ver qual que é a próxima. Vamos abrir. Viviane Matos. Qual o melhor método para engravidar? Pois tive um aborto e agora tirei um cisto. O fato dela ter tido um aborto e ter tirado o cisto, pode dar uma limitada para ela? Não. A maioria dos abortamentos, 80% das causas de abortamento estão associadas às alterações cromossômicas. Ou seja, formou um embriãozinho ali com uma alteração cromossômica que era incompatível com a vida e acaba evoluindo para um abortamento. A presença do cisto aí pode ser um machado, né? E isso não vai limitar ela tentar novamente. Então, o abortamento, a gente tem uma recorrência em torno de 20% a 30%, né? Então, não é tão raro acontecer um abortamento. E isso não quer dizer que ela não possa ter uma gestação a seguir. Entendi. Doutor, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Obrigada pelos esclarecimentos. Então, as mulheres ficam o recado. Que podem esperar mais um pouquinho, que esperem, né? Para ser mais seguros. É isso. Eu agradeço o convite. E fica esse recado. Se puder esperar, aguarde. Aquelas mulheres que não podem esperar, que podem se prejudicar por essa espera, que aí possam tentar engravidar. Sem dúvida alguma. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.